Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui Antônio José trazendo mais algumas notícias das estradas para vocês. Pessoal, e agora é praticamente um serviço de utilidade pública, é que nós vamos noticiar aí o roubo de um caminhão, isso aconteceu lá em Olinda. E os bandidos, conforme vocês vão ver aí nas imagens a seguir, estavam usando as máscaras da Covid-19 de proteção contra o coronavírus, né? Uma prática que cada dia se torna mais frequente aí, bandidos se aproveitando da pandemia do Covid-19 para disfarçar a sua imagem perante câmaras de monitoramento. E além dessas imagens que vocês estão vendo, eles olhando as câmaras de monitoramento, né? Aí na frente vocês vão ver a reportagem completa que saiu sobre esse caso. E o repórter inclusive fala o número de telefone para entrar em contato caso veja o caminhão e dá outros detalhes da ocorrência. Então hoje, pessoal, está muito difícil você identificar a pessoa que está ao seu lado. Às vezes você está do lado de um bandido, de um criminoso e não sabe, né? Ele está mascarado, às vezes está de boné, de óculos, então fica muito difícil. O mesmo acontece na rua que você mora. Passa todo mundo na sua rua e você não sabe quem é, não sabe se é uma pessoa de bem ou se é um bandido querendo te assaltar. E dois ladrões roubaram um caminhão baú em Olinda na última sexta-feira. As imagens do roubo foram divulgadas hoje. O roubo foi na rua 29, no bairro de Rio Doce. Os bandidos usaram spray para dificultar que as câmeras de segurança filmassem o flagrante. Mas não conseguiram evitar que as câmeras mostrassem o rosto de cada um deles. O dono do caminhão baú não tinha seguro e a família vive do que ganha com serviços de frete. A Polícia Civil informou que a delegacia de Rio Doce está investigando esse caso. E se você reconhecer algum desses dois bandidos, ligue para o Disque Denúncia da Polícia Civil. O telefone é o 3421 9595. A gente repete. 3421 9595. Não precisa se identificar. Pois é, amigos. É muito difícil uma situação dessa. Às vezes a pessoa trabalha a vida toda, né? Aí se aposenta. Às vezes trabalha até num caminhão maior, em outro serviço. Compra um caminhãozinho aí para dar sustento à família, para continuar sustentando a família dignamente, já que aposentadoria no Brasil, vocês sabem como que é, né? E aí vem os criminosos e levam a ferramenta de trabalho do guerreiro aí, né? Então vamos torcer para que esse caminhão apareça logo por aí, né? Fiquem de olho também. Compartilhe o vídeo. Porque quem sabe assim a polícia consegue localizar os autores e o caminhão roubado do rapaz, né? Agora uma coisa que eu senti falta nessa reportagem é a placa do veículo, né? Porque a placa auxilia bastante. Você vê o caminhão na rua, olha a placa e aí pode fazer uma denúncia, né? Porque o caminhão, como é um caminhão muito comum, é muito difícil você identificar um do outro, né? Mas além de deixar o link da reportagem, como eu sempre faço aí na descrição dos vídeos, né? Eu estou mostrando também aqui a nota que a polícia civil divulgou. A delegacia de Rio Doce investiga o caso. Nenhuma pessoa foi presa até a última atualização da reportagem. Quem tiver informações sobre os dois ladrões pode entrar em contato com o Disque Denúncia. O telefone é DDD 81-3421-9595. Na ligação não é preciso se identificar. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, torcendo aí para o guerreiro conseguir recuperar sua ferramenta de trabalho, né? E eu quero agradecer também a todos vocês que compartilham aí nossos vídeos, que deixam like, que deixam os comentários aí, dando força para o nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho aí para você receber as notificações sobre os novos vídeos que nós postamos praticamente todos os dias. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!